Hoje em dia tá tudo sendo resolvido na bala, né cara? Inacreditável. Hoje não é nem dia de eu postar vídeo, mas eu tô postando aqui pra alertar uma galerinha aí que eu sei que tem gente aí de Pernambuco que me acompanha e faz faculdade na Universidade Federal de Pernambuco, tá? Então eu fiquei ligado aí que deu um suposto atentado. Eu fui atrás da notícia ver se é verídica, não ia passar fake news aqui. E é verídico, cara, até a própria faculdade se manifestou, tá? Então toma cuidado, tem até um suposto que eles querem fazer no semestre que vem, nesse próximo semestre, um atentado lá na Universidade Federal do Paraná. Também fica ligado, se você frequenta esses fóruns de gente louca da cabeça, se vê algo de atentado, relate, cara, avise, porque você pode salvar vidas, né? Vamos dar uma olhada aí no esquema aí na notícia rapidão só pra você ficar ligado. Depois eu vou deixar aí embaixo descrição sobre a notícia, tá? Eu tenho a notícia aqui, ó, né? A Universidade Federal do P.O.I. se posiciona após uma ameaça de ataque armado. Esse ataque armado foi com aquelas armas Ar-15, sabe? Esse armamento aqui, ó, é de gás, né? Então, dependendo como pega, mata, né, velho? Essas arminhas aqui, tá? Eu nem sei se eu não poderia botar essas armas aqui no YouTube, mas se foda, mano. É pra alertar, tá? Então, é que através dessas armas, tem até fotos ali, acho que era do professor, sei lá. Quebrou a janela, pegou e o cara falou, por sorte, então pegou em mim, né? Então, uma postagem, um fórum da Deep Web, assustou alunos e demais membros da Universidade Federal de Pernambuco, né? Nesse final de semana, no fórum extremista do Golaxan, tá? Esse é o mesmo fórum que foi feito, que os caras lá manipularam, né? Fizeram a manipulação também, ajudaram, sobre o caso de Suzano, tá? Então, ajudaram a manipular. Então, fiquem espertos, mano. O membro anunciou que faria um atentado armado no campus de Recife da Universidade. Os prints apostados, que eu já vou mostrar agora. Eu vou deixar a notícia aqui, mas esse vídeo é só pra alertar mesmo. Esse é o print lá dos postos, do Golaxan lá, que o cara tava falando, né? No fórum. Confrado, sempre admitido que em poucos lugares brincaram tanto nojo como a Universidade Federal de Pernambuco. Aquele antro de marxistas, psolistas, petistas, fede a merda, maconha, lalá. E o cara xingou os caras aí, né? E aí, tava aqui no próximo comentário. Fizou um ataque no próximo semestre, porque não ia ter aula aí, né? A galera já foi tudo aprovado, já tá tudo no bem bom agora, né? E aqui, no próximo semestre, ele vai fazer o meu atentado aí, né? Na Universidade Federal do Paraná. Lá, 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 né? O cara falou umas merdas aí, tá? Então, toma cuidado. Se você também faz parte da Universidade Federal do Paraná, fica esperto. Eu, mês que vem, vou voltar por lá. Então, eu também tenho que ficar ligado que eu vou estar na faculdade e na Debin Conf, né, mano? Então, eu vou ficar ligado, né? Mas, fique ligado. Se você ver um negócio de atentado, velho, denuncie na hora, tá? E aqui também. Então, já se posicionaram. Eu vou mostrar aqui a outra tela, que é dos prints, tá? No Instagram, lá, da Universidade, ó. A Universidade Federal do Pernambuco, protege, protege. Vem por meio desse veículo notificá-los com muita preocupação sobre o ocorrido em uma das salas dos professores do Centro de Ciências Sociais. Não tem nada a ver na nossa área, não tem nada a ver com a nossa área. Mas, a gente é uma comunidade que faz todo mundo parte, né? E aí, dentro da área que você siga aí, né? Tem imagens aqui, ó. O bagulho ali que quebrou, né, cara? Que filhos da puta, né? Aí, ó. Sacanagem, né, velho? Fazer esse tipo de coisa, hein? Sacanagem, cara. Sacanagem. Então, não é fake news. Eu, no início, eu pensava que era um fake news ali, mas não é. Então, tome cuidado se você estuda nessa faculdade. Tem ali até na Universidade Federal do Paraná. Também fique ligado. Eu também vou tapular mês que vem. Então, né, cara? Então, tem que ficar ligado, né, velho? Tem que ficar ligado. Galera, mais uma vez. Vocês frequentam... Quem frequenta esse fórum, seja só pra visitar, ficar dando uma olhada. Eu já fiz até um vídeo falando sobre isso, que é o caso do Suzano. Eu comentei sobre tudo que eu achava ali, né? Que é a minha opinião sobre tudo isso. Mano, eu não frequente. Eu não faço parte disso aí, que é só turma de gente doida lá, velho, né? Não tem nada a ver com relacionado com hacker. Ah, eu preciso da Deep Web pra ser um bom hacker. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara, tá? A gente tem conteúdo bom aqui também na Surface, né? Mas, claro, Deep Web tem muita coisa legal, como livros e tal, tal, tal. É um bom lugar pra estudo. Só que em fórum não é um lugar que você vai ver gente legal lá, né? A gente só vai ver gente do mal, querendo fazer o mal. Então, se você frequenta isso aí, cara, por algum motivo, sendo de curiosidade, você vê algo desse tipo, desse nível, que é pra fazer um atentado, algo do tipo, relate, cara. Ah, vamos fazer um atentado X. Relate, velho, tá? Relate, porque, como eu falei, você pode salvar bastante vidas aí, né? E não terminar como o caso do Suzano e por aí vai, tá? Então, isso que eu queria passar hoje é um vídeo de notícia. Como eu falei, não tem nada a ver com a nossa área, só que, como tem gente que me segue aí e faz parte aí de Pernambuco e estuda aí nas faculdades, tá? Então, fique ligado, fique esperto, tá? E se ouvir barulho, velho, barulho inteiro, corra, velho. Leva o mais que possível gente possível e pula pela janela e corre. Abração a todo mundo. Até amanhã. Amanhã, segunda-feira, é dia de vídeo. Fui, abraço. E aí E aí Obrigado.